Bastou a reportagem ir ao ar para o telefone da Erika começar a tocar. Foi uma ligação atrás da outra, várias chamadas perdidas do outro lado da linha. Gente com um coração enorme querendo ajudar na Erika. Esperava que fosse ter essa repercussão toda, que fosse receber tanta ajuda assim de uma forma tão rápida. Não, não me imaginava de jeito nenhum. Foi uma surpresa, é um milagre de Deus. As fotos tiradas por vizinhos mostram a quantidade de gente que foi até a casa da família levar todo tipo de ajuda. Eu estou vivendo os dias mais felizes da minha vida, desde quando eu me entendo por gente, porque as pessoas têm muito bom coração, então todo mundo está ajudando muita gente, a gente está ganhando muita coisa, a gente está tendo agora, a gente não tinha nem para nós, nós tínhamos que pedir às pessoas e agora nós estamos tendo para ajudar as pessoas também que precisam. Então está sendo, nossa, está sendo muito boa, eu já, ontem eu chorei agradecendo todo mundo, eu parecia uma louca no meio da rua agradecendo tanta coisa boa. Já aqui do lado de fora, olha só na varanda, a quantidade de doações, isso porque lá dentro já não cabe mais, acho que nenhum produto, eu vou mostrar agora para vocês como está a situação lá dentro. Isaac, você esperava ganhar tanta coisa assim, tão rápido? Não. Você fica feliz em ver a felicidade da sua família, a felicidade da sua mãe? Eu fico, né, vendo meus irmãos com uma coisa boa, né, eu fico muito feliz. A história dessa família foi contada pelo Oloares Ferreira esta semana. Na casa emprestada no setor Cristina, moram 11 pessoas, a Érica, oito filhos e duas netinhas. A doméstica, que hoje está desempregada, teve dois casamentos que não deram certo, e ficou para ela a responsabilidade de cuidar sozinha das crianças. Se antes eles não tinham o que comer, hoje sobra alimento. Olha só, já tem aqui o pãozinho, tem carne, inclusive o Silas tinha me dito que a maior vontade dele era de comer um pão no café da manhã, né Silas, é isso mesmo? É. E agora tá felizão, aí já tá até mordendo o pãozinho aqui. Tá feliz em ter o pão, ter a carninha pra comer? Tô. E olha só, as doações não param, viu, o tempo inteiro. Fala aqui com a gente rapidinho, por que que decidiu ajudar, viu a história dela, por que que tocou tanto na senhora? Tocou porque as crianças, né, e a gente vê, nossa, eu senti, eu tenho neta, eu sei, triste, a criança ia passar fome, aí eu resolvi ajudar um pouquinho, cadê eu ajudando um pouco, né? Dói na gente ver o sofrimento deles, né? Dói. Dentro da casa não tinha mais espaço pra tanta comida. Eu vou começar mostrando aqui pela cozinha, olha só, a mesa tá lotada praticamente quebrando ali de tanto peso. Muita coisa no chão, a gente vê sacolas cheias, tem leite, arroz, pão. Aqui na sala, realmente, fica difícil até da gente passar, foi deixado apenas um corredorzinho. Olha só a quantidade de arroz, tem aqui também açúcar ao lado. Ali atrás, eu pedi pro Braddock mostrar o sofá que precisou ser empilhado pra caber mais coisas. Desse outro lado aqui, são sacolas cheias de roupas, de sapatos, que ainda nem foram abertas, nem deu tempo do pessoal abrir. O corredor também lotado, olha a quantidade de bolacha, tem aqui produtos de higiene. Eu vou chegar pra conversar com a Erika, olha só, gente, quanto leite. Erika, mais alimento aqui. Você esperava tudo isso, ver sua casa lotada? Parece até um sonho, né, Erika? Parece um sonho, não esperava. É uma alegria imensa, muita alegria. Não esperava ver tanta coisa boa, tanta benção desse jeito. Bom demais. Do lado de fora, mais uma surpresa esperava pelas crianças. As ajudas não param de chegar. O Robson, que é cantor, ele ficou sabendo da história da família e se prontificou junto com o escritório onde ele trabalha a ajudar. E trouxe, olha só, o que estava faltando aqui pro pessoal. Material escolar, tem mochila pra todo mundo aqui, olha só. Não tem desculpa, tem caderno aqui também, caixa cheia. Todo mundo agora vai poder estudar tranquilo, porque o material não vai faltar. Lápis de cor, caderno, mochila. Robson, por que a história dessa família te comoveu, comoveu a todo mundo lá do escritório? É, eu fiquei bem comovido pelo seguinte, né, a humildade deles, a simplicidade deles e o que eles estão passando, né. A gente, como a gente tem o amparo, tem a família da gente, eles são muito sozinhos. Então, no caso, a criançada precisa de estudar, né, precisa se alimentar bem, a gente se sensibilizou. Felipe, você estava me dizendo que todo mundo aqui está matriculado, frequentando a escola, mas como que era? O que vocês tinham pra poder estudar? Nós tínhamos só o caderno, né, e a caneta, o lápis e a borracha que nós levávamos na mão, mas Deus proveu, né, as mochilas e tudo. O que que achou? Já deu uma olhadinha aí, o que que achou do material? Muito bom. Felipe ainda não tinha revelado um sonho, ser músico. Em um momento de descontração, mostrou talento ao ter nas mãos o violão emprestado. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quer amar somente a ti, porque o Senhor é do bem maior, faz um milagre em mim. Ele e a irmã Raquel formam uma dupla e cantam na igreja. E eu vou atrapalhar um pouquinho aqui essa canção, vou pedir licença só um minutinho, porque as surpresas não param não, viu Felipe? Eu acabei de saber que você vai ganhar um presente especial aí, né Robson? Como é que é? Eu vi o Felipe aqui tocando violão fora aqui do bastidor, eu vi o Felipe tocando, eu fiquei muito feliz e descobri a forma, viu Felipe, de você ajudar a sua família. Quer continuar tocando e cantando você, mas a sua irmã e eu e o meu empresário, o Christopher Lima, a gente vai te dar um violão, entendeu? Um violão novo pra você, tá? Então fica aí o compromisso do Robson Almeida aqui de te presentear com um violão pra você e sua irmã continuar louvando o Senhor que tá de parabéns, viu? Eu quero agradecer, né? E tô muito feliz, porque meu sonho era ter um violão, né? Desde criança minha mãe não teve condição de dar e eu tô muito feliz. Tá emocionado, Felipe? Por que essa emoção toda? Oi gente, olha só a realização de um sonho aqui, a gente não sabia que o Felipe tocava violão, nem cantava. A gente chegou, viu ele ali, pegou o violão emprestado, fez um som ali, encantou a todo mundo e agora tá aqui emocionado. Quem sabe vai poder seguir essa carreira, né Felipe? Sim. Pra levar aí essas músicas lindas, maravilhosas pra todo mundo, né? O que já era bom, ficou ainda melhor. E eu pedi pra reunir todo mundo aqui, porque não acabou não, viu? A gente já teve a doação do material escolar, cesta básica, violão, só que tem mais, né Erika? A que eu tenho pra você é o seguinte, esse presente aqui, ó. Um ano de aluguel pago, que a gente vai pagar pra você, o lugar que você estiver morando, tá entendendo? E um ano de cesta básica, duas cestas básicas, né? Ao mês. Todo mês vocês vão ganhar duas cestas básicas e o cheque, né, do aluguel. Um ano pago, de aluguel pra vocês, tá bom? Aí a vida continua. Que alegria imensa, não tem nem palavras, não dá nem pra acreditar, Deus, obrigada. Isso vai dar uma força pra vocês, com certeza. Nossa, tranquila, vou ficar bem tranquila agora, cabeça tranquila, Deus é maravilhoso e quero agradecer muito, viu? Você. Pra uma família que já sofreu tanto, hoje é um dia pra se alegrar e agradecer. Estar a todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior e faz um milagre em mim.